Hoje, quinta-feira, dia 20 de junho, abrimos uma nova estação com o ingresso do sol no signo de câncer, anunciando o solstício do verão para o hemisfério norte e aqui para nós, no hemisfério sul, o solstício de inverno. Enquanto o sol caminha pelo signo de touro, nós buscamos conforto físico e material. Quando o sol transita pelo signo de câncer, nós buscamos conforto emocional. Ora, portanto, de buscar o que e quem nos trazem nutrição e bem-estar emocionais. Revisitar pessoas, lugares, situações que fizeram parte do nosso passado, do nosso percurso, da nossa história, pode ser uma daquelas condutas que nos fazem bem danado. Profissionalmente, prefira contratar, contactar ou trabalhar com pessoas que você já conheça, com conhecidos. Socialmente, prefira estar com aqueles mais chegados, com que você tenha mais familiaridade, porque o sol em câncer, o signo de câncer, estranha o estranho. Receber em casa poderá ser muito mais satisfatório, gratificante, do que ir para a rua em meio a desconhecidos. Os tais estranhos que o cânceriano não é nada feito. Dar-se conta, conscientizar-se da importância de laços familiares em nossas vidas e de quanto essa sensação de raiz, de pertencimento, de fazer parte, nos centra, nos potencializa, nos enche de vida. É uma das forças e das missões dessa passagem do sol pelo signo de câncer. Câncer. Proteger, ser protegido, buscar o que e quem te protege. Acolher, ser acolhido, buscar o que e quem te acolhe. Essa é a conduta mais indicada durante a passagem do sol pelo signo de câncer. Esse é um signo extremamente fértil. Até o próprio símbolo do câncer, o glifo do signo de câncer, que são esses dois ovos ou dois óvulos protegidos por uma membrana. É bem o significado da fertilidade associada a esse signo de câncer. Então, veja em que área de sua vida você está precisando desse terreno, desse impulso fecundo para germinar e gerar filhotes. E aposte nesse ciclo. Estamos num ciclo fértil. Comente aqui pra mim qual é uma qualidade tipicamente cânceriana sua ou de alguém que você conheça. Quero saber se você entende desse signo. Percebe esse signo.